A quadra chuvosa do setor norte do nordeste e do norte da região norte dura em média de fevereiro a maio. Esse ano, desde o início da estação chuvosa, o Atlântico Sul, na altura da costa leste do nordeste, está mais frio do que o Atlântico Norte. Isso impactou nas chuvas, principalmente no semiárido paraibano e pernambucano, cujos maiores açudes todos registraram pouca recarga no corrente ano de 2023. O semiárido do Rio Grande do Norte, do Ceará, região central do Piauí, as chuvas foram de melhor qualidade devido ao posicionamento da zona de convergência intertropical. Além disso, entre os dias 10 e 26 de março, a oscilação Má de Júlia, atuando nas fases 8 e 2, intensificou muito a convecção e, consequentemente, chuvas significativas foram registradas, principalmente no Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, assim como também na região norte. Para que a gente possa entender o comportamento da precipitação pluviométrica no mapa a seguir, que é uma previsão do modelo GFS, nós precisamos observar como está significativamente o Atlântico Norte agora, costa do Amapá, do Pará e do Ceará. O modelo GFS elaborou um cenário de chuvas com dados de entrada de 19 de abril, válido para o intervalo entre 19 e 25 do corrente mês de abril de 2023. Para o centro-sul do Brasil, a perspectiva é de pouca chuva mesmo. Os acumulados, que poderão ser pontuais, poderão variar entre 5 e 15 milímetros, mas não estão descartados a possibilidade de acumulados mais significativos, formados por sistemas meteorológicos de pequena escala, que são aqueles aglomerados de cúmulos nimbos ou mesmo cúmulos nimbos individualizados, que podem provocar tempestades localizadas, temporais localizados, que muitas vezes passam desapercebidos pelo modelo. Mas na maioria das áreas do centro-sul do Brasil, deverá prevalecer a previsão do modelo GFS. Então, para o centro-sul, repito, os acumulados são pequenos, a probabilidade de chuva para a maioria das áreas é baixa, e esses acumulados poderão variar entre 5 e 15 milímetros. Para o interior de Goiás e também do Mato Grosso, os acumulados são maiores, poderão variar entre 25 até 55 milímetros de chuva. O destaque, conforme nós mostramos no mapa de anomalia de temperatura da superfície dos oceanos, que está atualizado, vem para a região norte, especificamente, o norte da região, que deverá registrar muita chuva. Em alguns locais do Amazonas, os índices poderão chegar a 115 milímetros e se devem ao posicionamento da zona de convergência intertropical. Conforme frisamos, ela está atuando ao norte de sua climatologia, porque o Atlântico Norte está mais quente que o Atlântico Sul na altura da costa leste do Nordeste. Então, em grande parte do semiárido nordestino, mantém-se uma chuva muito irregular, e em pequena quantidade. Para a porção central da Paraíba, os índices poderão variar entre 5 e 15 milímetros apenas. Vale destacar aqui o litoral da Bahia, voltando a receber chuva significativa, que poderá variar entre 25 e 55 milímetros de chuva. Para o centro-sul do estado, a perspectiva também é melhor. Os acumulados aqui para o sul da Bahia poderão chegar a 45 milímetros de chuva. hoje, no dia 19 de abril, a imagem mais recente do satélite Góes mostra que há uma frente atuando, atualmente atingindo aqui a região central de Minas Gerais, região central de Goiás. essa frente poderá migrar nos próximos dias, atingindo o sul da Bahia e provocando o retorno da chuva à boa parte do litoral baiano. Se inscreva em nosso projeto, se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Compartilhe, curta e comente para ajudar nesse nosso projeto.